Nosso Centro de Cidade está brilhado e saque-te danke na diferente instância com a terceira vida-back de Nosso Centro de Cidade. Bom vini de outra edição de VFRP-Awe, nos indiferente entrevista. Por exemplo, representantes de Caya Caya e também representantes de TMO Punda. Vão para a entrevista! Agora que nós estamos em mener Kurt Scope do Estudio, Kurt, bom vini de outra edição de VFRP-Awe. Obrigado, muito obrigado. Bom, de nada. Pronto, nós celebramos Caya Caya de novo. Então, você sabe que está a momento de VFRP-Awe é um lugar de Caya de outra banda. Um lugar específico de VFRP-Awe. Bom, a gente ainda não está tratando de área de série ou outra banda, mas específico ainda. E VFRP-Awe é um lugar de VFRP-Awe. É uma festa, uma festa de VFRP-Awe. E a primeira parte, nós estamos em frente a VFRP-Awe. E a primeira edição de VFRP-Awe é um lugar de VFRP-Awe. Que não é que é. O que nós dizemos de VFRP-Awe é um lugar de VFRP-Awe. Nós dizemos de VFRP-Awe é um lugar de VFRP-Awe. Nós dizemos de VFRP-Awe, que é muito homem, mas de VFRP-Awe é um lugar de VFRP. para não promover essa área. Então, nós começamos, por exemplo, a entrada principal é na Brion Plein. Então, nós começamos para o Rio e para o Rio. E também tem outra entrada também na Cura Holanda. Então, duas entradas aqui, que trabalham na área de Baldebrug. Muito bom. Agora, nós vamos fazer quatro, cinco edições. Então, por que ano você vai começar? Nós vamos começar no agosto de 2018. Então, é ano que está perdido de cinco anos. Mas no agosto de 2018, nós vamos fazer duas vezes para ano. Nós vamos fazer agosto e dezembro. Depois, nós vamos fazer a Covid. Nós vamos reparar com nós. A Covid está demais. Então, nós começamos a fazer um ano. O ano está a 1% e o ano está a 2. Ok, ótimo. O que é que começa a começar com a Caya Caya, em Filipe? Ela começa principalmente, do que nós vamos fazer um amigo que vai fazer uma festa, a gente vai fazer outra banda. Nós vamos fazer a Caya Caya. Agora, nós vamos fazer a Caya Caya. Nós vamos reparar que ela vai ativar ainda. Não. Então, nós começamos a fazer a Caya Caya, em Filipe. Então, nós começamos a fazer a Caya Caya, em Filipe. Nós vamos fazer a Caya Caya, em Filipe, em Filipe. Então, nós vamos fazer a Caya Caya Caya, em Filipe. A Caya Caya Caya, em Filipe e em Filipe. Então, nós vamos fazer a Caya Caya Caya. E o que vocês acham de acordo com a Caya Caya? Então, cada vez que você vai em outra parte de outra banda, agora eu vou mirar bem atrás com essa queda. Essa é a nossa broma, a nossa barra é mais limpa e de corchoa, mas não é só limpar um pedaço, um pedaço, um pedaço, um pedaço, um pedaço e um pedaço e um pedaço e um pedaço. Então, essa é a queda, você tem que reparar que o pedaço agora é arte na parte de trás, você tem que buscar um fundo na outra outra, ou seja, você não tem um fundo estruturado com a nossa linha de nenhuma instância, você tem que ir até para o projeto matar a nossa trapa e a nossa possibilidade para a direita. Muito bem. Agora, o que você segue? Quando nós vamos para um ano, nós vamos para dois dias para um ano muito. Nós vamos para fazer esse festival, para nós, esse festival é a celebração de um trajeto com a nossa casa durante um ano para a direita, para limpa, para fazer coisas. Então, nós vamos para o 12 de setembro aqui como uma celebração de coisas que nós fazemos, de uma história de Maribirinho, de uma coisa que nós fazemos e celebramos conosco. E isso funciona como uma maneira para nós estarmos em fundo para seguir as coisas que nós temos no barrio. Então, isso é o que nós vamos seguir. Se nós vamos agora aqui, nós começamos a ir aqui, mas não tem a direitação de Breida Strat, porque Breida Strat não está dentro da área de um festival aqui, mas sim, é conectado as duas entradas, não é? Mas nós começamos a ir ao viaducto, nós começamos a ver, tem dois tráficos, o outro lado do Mosaico. Também tem um área que nós conhecemos, mas sim, é o salão de Luigi Pinedo, mas que nós temos um quadro grande, não tem um quadro grande, que nós temos um quadro bastante arte, então nós temos um quadro grande, e então nós temos um quadro que eles voltam para ir para visitar o Mosaico. Então, nós temos um quadro grande grande, e três outros grupos que nos encontram, e agora vamos fazer um negócio de transformação. Muito bom. Contento que sim. Curto, vamos ter um espaço para convidar vocês prontos para o Caya-Caya. Caya-Caya é o dia 12 de setembro. Começou em 44 anos, então vamos fazer uma contribuição, agora que seja no tempo, vamos fazer um cup, vamos fazer um festival, vamos fazer um festival, então, um pouco que nós vamos fazer um ano aqui, nós começamos aqui em artes, nós temos 22 casas de arte, ele foi dia 28 de agosto aqui, até o dia 3 de setembro, ele foi para visitar em artes. Então, ele está toda noite, de 5 para 9 para o cana da área, ele vai iluminar completamente do ar de aqua eléctrica, então ele vai em um ambiente incrível, ele vai dizer, uau, o que está acontecendo? Nós vamos fazer um bario aqui, mas isso é uma forma também para a gente, não é isso, não é isso, para durante o Caya-Caya é só, não vai ficar em artes, então ele vai mais um tempo para a arte. Então, o 2 de setembro, ele vai ser bem. Ok, bom. Obrigado, Kurt, e até um próximo dia. Obrigado pela visitação. De nada. Topame de Mpunda, Boa Tavini, está aqui na celebração, 9 de outubro, e está começando de Mpunda, Michelle Mech, de DMO, bom dia, de FFRP, Awe. Bom dia, e danke, para invitarme a trovar de, postar um programa. De nada. Michelle, vamos lá, topame de Mpunda, o que vamos contar de isso aqui? Bom, é aninha aqui, mas, com o ano passado, nós começamos com um Tintin Celebration, arriba nos sociais, e no nosso website, é Tintin Celebrations, com a ponência, com o dia de Corsauta, um dia grande, celebrar de Mpunda. A aninha passada, é a primeira edição, e é aninha, que nós temos a segunda edição, que também virou um hobby mais grande, que o ano passado, é a começar, 9 de outubro, vai den 10 de outubro. 9 de outubro, ok. Agora, você sabe que me dá uma grande, automaticamente, também, é um bíter peco, de Mpunda, de nosso centro da cidade. É assim, me dá uma grande, mas, como você tem que ir atrás, para Mpunda, ou você tem que ir atrás, esse tipo de atividade? Bom, a intera intenção, atrás de dia aqui, está para nos recordar o fundo, para nos poner back, dentro do centro da cidade. Tem certo projeto, que tem um hobby tempo, vamos ver, um tiqui estancar, door de, da zona financeira, e nós decidimos, of a Tintin Committee, a decidir, que nós, ofnando, faz uma atividade, que é um endelog, e também resulta, que nos dê um tiqui mais fundo, para nos realizar, diferentes projetos, para nós, Rebibapunda, e hashtag, Topamidempunda. Ok. Agora, contame mais, de Topamidempunda, pode ser, é melhor aqui, para poder invitar, especificamente, que que você tem, em Topamidempunda? Bom, sim, é evento aqui, está abrindo, para intercorsal, é um evento, que está abrindo, para intercorsal, para tour público, para Bini, não tem nenhum, custo, verbonda, está um dia, ou dois dias, para Bini, em nosso centro, de cidade, para, 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 nossa, atividade, não, para começar, 9, de outubro, nós temos, nosso musical, Internacional Musical Festival, depois, depois, nos, o, o, para, para fazer diferentes atividades. Nós temos um Internacional Food Festival e um local stand-up que nós vendemos para a speak eventos também artescenia local e artistas. Nós temos um art street aqui e outra edição que nós temos artistas local e também modistas em um local que nós temos que mostrar para a criação. Nós temos um Bigger Kids Corner. Nós temos que enfatizar dia 10 para dia de família. Para a família que está bem bem com a gente. Nós temos atividade para emocionar e para os adultos para que gostem do mesmo tempo. E nós temos um local musical festival mais tarde. Então, no rosto é a área de Coreia, Maduro Strat, Willamina Plane, Breda Strat, Rancho e Snow ou a all-around e a área, nós temos diferentes atividades. Muito bom. Bom, vou passar o uso de meio aqui para invitar para vir 10, 10, 10. Bom, eu quero convidar vocês para o tour dia 9 de outubro para o Internacional Musical Festival. Nós também temos que vocês estão quietos, mas vocês têm que ter que ser com nós. Plus, dia 10 para vir e desfrutar com a entire família. Eu quero ir a entire Coreia vestir na Blau e Gel para nos celebrar o dia de Coreia de maneira mestre. Então, vocês vão vir nos sociais, 10, 10. Celebrations. Plus, nós hashtag Tabira, hashtag Topami de Impunda. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Enjoy com você um tour. Obrigado, Michelle. E maneira que você me atende, dezembro de ano 2023, nós estamos celebrando 26 anos de tal Riveliza de Patrimônio Mundial de Unesco. Obrigado na tour, persona e instância que você tem um tour possível para receber a bagda no centro da cidade. E obrigado para sintonizar uma outra edição de FFRP Awe. Se inscreve-nos na nossa página social de Facebook e Instagram do Ministério de FFRP e também a Facebook página do nosso ministro Charles Cooper de uma próxima edição.